Boa noite Moçambique e boa noite caros telespectadores da TV Miramar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal, estamos a 2 de julho do ano 2017, vamos nesta noite dominical fazer a análise dos principais assuntos que marcaram a semana e para tal conto com a presença dos panelistas residentes, falo concretamente o Sr. António Moxanga, contamos nesta noite com a presença do Sr. Silveiro Irunguane, está também presente o Sr. Hilário Chacati e também a S. Sita Sigau, que quero antes de mais agradecer a presença dos convidados e agradecer de uma forma muito especial o caro amigo telespectador que domingo a domingo fica desse lado para acompanhar o resumo daquilo que foi as notas informativas que marcaram a semana. Vamos nesta noite dominical usar uma vez mais para o relatório da CROLE e particularmente as direções que existem em volta deste relatório, iremos também fazer análise dos novos preços dos combustíveis. Mas antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, quero saudar os colegas e saber como é que está na saúde e como é que foi a semana laboral de cada um dos presidentes, começando mesmo pela S. Boa noite a esta, como é que está na saúde e a semana como é que foi? Boa noite Macamo, cumprimento aos nossos telespectadores e aos meus colegas do painel, a minha semana correu bem, foi tranquila e já estou a preparar a covém. Obrigado Sr. Hilário Chacati, boa noite, como é que está na saúde e a semana de trabalho como é que foi? Peço por usar o microfone por favor. Muito boa noite Macamo, boa noite aos colegas do painel, boa noite aos telespectadores da Miramar, dizer que o final, aliás, a semana correu bem e penso que a semana que vem também vai ser de muito trabalho, obviamente, e muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi formulado. Muito obrigado Sr. Hilário Chacati, Sr. Silvério Ranguani, boa noite, como é que está na saúde e a semana de trabalho como é que foi? Bom, muito boa noite Macamo, boa noite aos colegas e os telespectadores aí em casa. A minha semana correu bem, antes, porém, preciso ressaltar que o aumento da taxa de lixo na cidade de Matola apanhou-nos todos de surpresa no momento em que a cidade está cada vez mais suja, portanto é uma decisão que de fato me desgastou bastante e acredito que muitos matolenses também não gostaram dele. Muito obrigado então Sr. Silveiro Ranguani, Sr. Antônio Moxanga, boa noite e como é que está na saúde e a semana de trabalho como é que foi? Muito obrigado, primeiro agradecer a Deus pela proteção em vida, dizer que a semana correu bem, apenas lamento que o cerco agrongoso ainda continua o primeiro semestre, terminou na sexta-feira e lamentar que as pessoas que andaram a comentar sobre os Mercedes, agora que a situação foi esclarecida, que os Mercedes, a data da solicitação pela Assembleia custava 2 milhões e 800 mil meticais, agora já não aparecem a fazer comentário. Portanto, eu penso que em nome da cidadania, todas as pessoas que andaram a protestar contra 11 milhões do custo de Mercedes, são chamados agora a virem se explicar, vão buscar o jornal canal e vão buscar os documentos que o secretário-geral da Assembleia apresentou, que formalizam a solicitação dos Mercedes de Assembleia e irem confirmar que os preços são esses. Portanto, não houve nenhum deputado que teve a ousadia em tempo de crise de solicitar um carro que custa 11 milhões de meticais. Obrigado então, senhor Antônio Moxanga. Vamos olhar para aquilo que é o essencial em termos de temas para serem analisados nesta noite. Primeiro, faremos análise do relatório da Croal que foi divulgado no último sábado e após esta divulgação são várias direções que vimos por parte da sociedade civil e dirigentes políticos e não só. Mas importa neste momento destacar a reação do ministro das Finanças na altura da contratação desta dívida, o senhor Manuel Chang, que recusou esta semana a comentar sobre o relatório da auditoria feita pela Croal, disse que ainda não tinha lido, até o dia em que nós conversamos com ele, disse que ainda não tinha lido o relatório. E ainda sobre o mesmo documento, os Estados Unidos da América, através de um comunicado da imprensa emitido na última terça-feira, exigiram ações muito concretas após a divulgação do sumário do relatório da auditoria. E lê-se no mesmo documento que há mais por fazer. Por outro lado, a nota dos Estados Unidos enfatizou um pouco mais o facto de os Estados Unidos serem o maior doador bilaterado. Queria convidar primeiro o senhor Silveiro Ironguan. Como é que hoje, então, para a reação do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e também qual é o alcance desta mensagem ou esta reação dos Estados Unidos da América quando diz que ainda há muito por fazer? Bom, primeiro dizer que este relatório, o fato de ter vindo o sumário, é um caminho andado, mas um caminho que só veio despertar da necessidade absoluta e imperiosa de uma publicação rápida de todo este relatório, porque a partir deste relatório ficamos a saber muitas coisas. Uma delas é que efetivamente o Estado moçambicano foi prejudicado, outra é que houve uma sobrefaturação que beneficiou algumas entidades ou pessoas que ainda sabemos quem são, a outra é que efetivamente estas dívidas são ilegais. Portanto, tendo nós este conhecimento agora quase oficial, porque deriva de um inquérito que se trata de dívidas ilegais, trata-se de montantes que em grande medida não beneficiou o povo moçambicano, havendo algumas evidências de que houve sobrefaturação, parece-me que já não restam dúvidas, nem restam mais desculpas, é necessário que a Procuradoria, é necessário que o Estado moçambicano parta imediatamente para a responsabilização de todos aqueles que defraudaram o Estado moçambicano, é preciso que este Estado seja ressarcido, é preciso que efetivamente haja responsabilização. E é neste âmbito que eu percebi este comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, dizendo que nós somos pessoas interessadas, porque também somos doadores, também fomos lesados. E se os Estados Unidos podem dizer isto, muito mais nós os moçambicanos, nós os contribuentes, porque fomos lesados, fomos roubados, o que o relatório está a dizer é que efetivamente ali há gato. E havendo gato, é preciso que se esclareça muito, muito rapidamente. Agora, é evidente que algumas pessoas que estiveram envolvidas nesta situação toda, não queiram se pronunciar, porque se calhar também não tem nada mesmo a dizer. O relatório de si é avassalador, o que eu acho que tem que acontecer é que a Procuradora da República, é que o Estado moçambicano tem de partir para a responsabilização. Agora já não há mais desculpas, agora já não há mais razões. Ficou claro que efetivamente o que foi dito que foi comprado, não foi comprado. Aquelas instituições também que diziam que não tinham conhecimento desta atrapalhada toda, ficou evidente que afinal tiveram conhecimento, tiveram informação. Portanto, estamos a ver através deste relatório que afinal trata-se de um roubo, de uma falcatrua que envolve muita gente, envolve muitas instituições. E eu penso que para o bem do nosso país, para que possamos efetivamente merecer a confiança dos nossos parceiros, para que nós que pagamos, para que aquelas mais que estão a se debateram com o preço alto. O senhor Hilary, você levanta as mesmas questões também. Como é que eu olho então para o alcance desta reação dos Estados Unidos da América? Aqui temos também a figura do senhor Manuel Chang, que na altura era ministro das Finanças, quando questionado sobre o conteúdo deste documento e disse que ainda não tinha tido a oportunidade para fazer uma leitura. Bom, eu tenho que olhar para a reação do antigo ministro das Finanças como uma reação estratégica, não é? Para a sua própria defesa e o mesmo, a defesa, como quem diz, a ter que responder alguma coisa. Há dados que indicam claramente que ele foi uma das pessoas que assinaram, deram, portanto, avalas, dívidas, portanto, ocultas. E isso já foi muito publicado por vários órgãos de comunicação, portanto, social. Então, obviamente que ele não viria a dizer que, olha, eu já conheço o relatório, faz menção à famosa posição C, parece. Que essa posição C, portanto, sou eu. Porque iriam surgir muitas perguntas. Então, estrategicamente, ele tinha que responder daquela forma. Penso que qualquer um... Ou seja, é uma derrota psicológica para os jornalistas. Porque a partir daí já não vai levantar muitas questões. Mas o antigo presidente da República também foi o primeiro, inclusive, com um tom até mais, digamos, um tom mais não de arrogância, mas um tom não muito agradável. Ele disse, olha, afinal, já existe o relatório. Mostrou-se muito espantado, como se não soubesse que o relatório já tinha, portanto, o sumário já tinha sido publicado. Então, penso que são, digamos, estratégias que fazem muito sentido. Agora, em relação à colocação dos Estados Unidos da América, penso que faz todo um sentido e são os grandes contribuintes para o nosso próprio orçamento do Estado. E daí que exigem que o dinheiro dos americanos, assim como dos outros doadores, seja devidamente justificado e que, se de fato houve alguns indivíduos implicados, sejam responsabilizados. Agora, em termos de análise daquilo que vai ser o percurso deste processo da Procuradoria Geral da República, penso que vai ser um trabalho ou um exercício extremamente difícil. O nosso ordenamento jurídico moçambicano não dá, de facto, no campo real aquilo que é a autonomia por parte dos tribunais ou dos magistrados. É um ordenamento jurídico que é muito problemático e que parece existir aqui promiscuidade entre o executivo, o legislativo e o próprio, portanto, o judiciário. Daí que eu vejo muitas dificuldades por parte da própria Procuradoria Geral da República em tomar ações acutilantes, ações, digamos, que possam responsabilizar de uma forma fácil aos implicados. Se nós olharmos o relatório, tem limitações o relatório. Limitações é que existem algumas entidades que simplesmente não aceitaram dar dados. Isso claramente demonstra que a Procuradoria Geral da República tem limitações de ação, tem algumas, digamos, dificuldades de ir até o fundo de algumas questões. E com essas limitações, qual é que seria, talvez, o interesse dessas instituições? Porque leste também no relatório que algumas instituições, como é o caso do SISI, não forneceram as informações que a CROLE precisava. Haveria algum interesse por detrás disso? Olha, eu penso que há muitos interesses em jogo. Isto deixa claramente uma mensagem de que o nosso Estado foi gangsterizado, o nosso Estado foi, sem sombra de dúvidas, gerido de uma forma extremamente danosa. Os recursos dos cidadãos moçambicanos, dos bens públicos, foram, digamos, roubados. E, obviamente, que essa máquina que orquestrou todo esse roubo, esse roubo financeiro, tudo vai estar a fazer para evitar que este pessoal seja, portanto, levado à barra do tribunal. Daí que eu entendo que não vai ser uma situação fácil e que esta malta, passo aqui a expressão, que fez isso, fez com muita astúcia, muita sagacidade, e que vai tentar também usar a mesma astúcia para evitar ir à barra do tribunal. Obrigado, então, Sr. Hilario Chacate. Esta partilha da mesma opinião do Sr. Chacate defendeu aqui várias posições à volta destas questões. Primeiro, orlando para aquilo que foi o posicionamento dos Estados Unidos da América, o facto também de o Sr. Manuel Chang não ter se pronunciado sobre este mesmo documento, alegadamente, porque ainda não tinha lido o relatório. Como é que olha para tudo isso? Bom, não sei se é alegadamente, não é? Porque era fim de semana longo, não é? E é preciso lembrar que o antigo ministro foi ouvido na comissão parlamentar, portanto, eu quero acreditar que tudo o que ele tinha a dizer, ele disse em sede própria, disse da sua justiça, disse da sua verdade. Colaborou até onde pode colaborar, aliás, a produção deste relatório deve ter contado muito também com a colaboração dele. Então, quero eu acreditar que, portanto, este posicionamento dele, primeiro pode-se buscar quem não o tivesse lido mesmo, afinal, quando já era fim de semana longo, não é? Podia ter tido outras agendas, mas também pode ter sido uma forma de não atirar mais achas à fogueira, não é? Porque, como disse, o que ele tinha para dizer, ou o que ele achava que devia dizer, ele disse. Portanto, no momento certo, as pessoas certas, e vir aqui a tirar mais coisas, poderia até contribuir para continuarmos com esta onda que já vai longa de especulação. Sobre os outros intervenientes, a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique é um parceiro importante, e eu sempre acho importante recuarmos de onde é que remota todo este assunto das dívidas, quando é que este assunto despolitou e quando é que ganhou, portanto, esta toda a magnitude, foi exatamente quando o governo de Moçambique pretendia, portanto, renegociar, portanto, mais um pacote de ajuda. E dentre estes parceiros, para além do FMI, estão os parceiros programados de Moçambique, portanto, que têm ajudado de forma regular e já há bastante tempo os vários programas, como também o reforço ao nosso orçamento, estão os Estados Unidos da América. Portanto, eu quero acreditar que este dinheiro, que na verdade é dos cidadãos americanos, é dos nacionais que pagam imposto e o dinheiro é retirado, canalizado a Moçambique em forma de ajuda, precisam de ter uma resposta. Teria eu referido no programa passado algumas notícias que nos vieram de alguns destes países, a Holanda foi um deles, onde nacionais, inclusive, organizaram-se e exigiram explicações, porque ouviram que há ali um escândalo sobre o destino dos seus impostos e eles próprios têm estado a enfrentar alguns constrangimentos, têm estado a... a crise, afinal, não é só nós aqui, e esses países também, de alguma forma, passam restrições, têm estado a precisar deste dinheiro. Portanto, se há indícios de ter sido mal usado, se se fala de corrupção, é natural que estas pessoas estejam a saber. Então, os governos têm... Quero eu acreditar que o governo dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos, o que fez foi dar voz a estas inquietações e quero eu acreditar que as respostas também seriam... Bem, gente, isso não seria uma forma de impressionar o governo para poder agir o quanto antes, em volta de tudo isto, quando diz que ainda há muito o que fazer? Não sei o que eles querem dizer com muito, porque muito pode ser... O sumário executivo foram, assim, com 63, 64 páginas. Se calhar muito seria o relatório todo. Se só o sumário executivo são 64 páginas, então, se calhar o relatório serão 300, 500. Pode ser muito. Se calhar pode significar o tempo entre a publicação do sumário executivo e do relatório propriamente dito. Portanto, não sei o que é este muito... Significa, sabe? Exatamente. Agora, em relação ao ponto onde a Coral diz que houve falta de colaboração, falando particularmente do CISI, em termos de disposição de informações, acredita que haveria alguma necessidade de esconder qualquer coisa? Se não houve essa colaboração que a Coral refere no documento? Olha, Macamu, estamos a falar aqui de, supostamente, de alguns valores que foram alocados para a compra de armamento. Obrigado. Então, Suma Xanga, levanto as mesmas questões também. Qual é a sua leitura em relação ao alcance da mensagem dos Estados Unidos, da América? Também tivemos a reação por parte do Banco Suíço e também o antigo ministro das Finanças, Manoel Chang, que disse na altura que não tinha lido o documento. Bom, primeiro eu preciso dizer que o Banco Suíço até pode ter razão, porque conta-se que um alto oficial que autorizou essas dívidas no Banco Suíço depois saiu, faz parte daquelas empresas que estão a fornecer o material. Acredito que o dinheiro pode ter ficado no bolso dele e simulou documentos que justificam que o dinheiro entrou no Banco Suíço. Isso caberá ao Banco Suíço explicar. Eu gostaria de falar um pouco sobre aquelas pessoas que dizem que a Procuradoria já deve ter prendido algumas pessoas. Eu penso que até este momento não há motivo de nós desacreditarmos a Procuradoria Geral da República, porque tem tempo. Primeiro é que o relatório tem que ser concluso. E depois, em função do que o relatório diz, tem que se instruir o processo de uma maneira muito detalhada para permitir que estes que se beneficiaram desses desmandos não possam se beneficiar dos zeros de instrução para saírem de onde devem estar. E, por exemplo, aquele que disse que comprou armas, tem que indicar onde que comprou as armas e onde que entregou, porque o fornecedor que ele indicou no rascunho diz que não vende material de guerra. O Ministro da Defesa, que era inspetor das Forças Armadas na altura, diz que não recebeu material de guerra. Então, esse senhor tem que indicar. Ele pode ter o material escalar. Segundo está a dizer a Dona S, tem essas munições guardadas em algum sítio. Ele terá que indicar. Não indicando, então, acho que ele me escatou. A mesma coisa deverá acontecer em relação à nossa Vice-Ministra, Exaltina Lucas, sobre o seu papel. Eu penso que, em relação a essas duas pessoas, é muito simples. Basta o processo começar a ganhar pernas e comunicar ao Presidente da República. O Presidente da República terá a disposição de exonerar essas pessoas, entregá-los à Justiça, à semelhança do que fez com o Ministro da Justiça, o Abdur-Rahman de Almeida. Aqui, o Presidente da República não tem como, tem que exonerar aquelas duas pessoas, o Oficial Superior do CISI e a Vice-Ministra, para garantir que o cidadão empregado do povo moçambicano, garante o tratamento igual dos moçambicanos. Agora, vamos ter um pequenino problema do senhor Manuel Chang, o nosso colega. Porque aí, a Comissão Permanente será chamada para a quebra da imunidade dele. E isso pode levar algum tempo. Temos a sorte de vermos aqui o Presidente da Comissão de Ética Parlamentar, que pode começar agora a esboçar o que é que terá de escrever, para permitir que, efetivamente, em outubro, quando entrarmos, o assunto do Manuel Chang também seja resolvido, de modo a que, no próximo ano, esses senhores estejam livres para a Justiça tomar conta deles. Eu penso que isso pode nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento. Pelo menos estas três pessoas, não tem como. Havendo Justiça, esses terão que ir atrás das grades. É o mínimo que se pode fazer na República de Moçambique. Agora, os outros, esses vão aguardar mais esclarecimento. Mas, pelo menos, esses três, só aquele resumo de esclarecimento. Há motivos suficientes. Mesmo eu que não sou jurista, tenho perguntas para fazer ao Manuel Chang, para se engasgar e depois dizer, vai para a cadeia. O senhor também, armamento, vai para a cadeia. A senhora vice-ministra, por causa disso, eles próprios têm consciência disso. A posição tomada pelo Manuel Chang foi infiel ao povo moçambicano ao dizer que não tinha dito o documento da sua opinião? Nem precisa. Normalmente, todas as pessoas que roubam condição, a paz dizem que roubei. Vale-lhes envi-lhe. Mesmo que ele tenha cabrito nas costas. Ok. Obrigado, então, senhor António Moçambique. Vamos observar um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a alguns instantes para dar continuidade a este assunto e percebemos até que ponto a Procuradoria-Geral pode se posicionar do seu ponto de vista jurídico depois desta divulgação do relatório. Até já. O que eu tenho para lhe contar, Filomena, vai virar sua cabeça e mudar sua vida. A verdade é descoberta. Eu estou entendendo direito o que a senhora está me dizendo, madame. O filho que larguei há mais de 50 anos atrás é o seu pai, o Querencio. O meu pai é seu filho. O que significa, também, que você é minha neta? Ribeirão do Tempo A página de notícias e entretenimento com o maior número de fãs do país. Com um simples clique, de sexta-se. Agora são mais de 400 mil seguidoras. Muito obrigado. Continua a seguir-nos pelo facebook.com.br Red Business Red Business Soluções à medida do seu negócio Samsung Galaxy S8 No plano SmartMeal Promo A melhor solução para negócios sem fronteiras Samsung Tab E No plano internet 11 GB O seu negócio pronto funcionar Da forma mais inteligente Samsung Tab A 10.1 No plano internet 20 GB A ferramenta certa para o seu trabalho Garanta a conectividade do seu negócio Faça já a sua assinatura O Vodacom Tudo bom para ti Nações vencedoras encontram-se na Rússia para um desafio épico No seu mundo dos campeões Ronaldo Sanchez E muitos mais Vão dar tudo para ir para o troféu É para tendurar Na parede Oito equipas de classe mundial Dezesseis duelos Empolgantes Com análise especialista Todos os minutos De todos os jogos Em direto E na Alba Marcará um golo mais importante Celebre o melhor do futebol A taça das considerações da FIFA Cada jogo é uma final Todo o futebol de classe mundial na Super Sport O mundo dos campeões Na tua GalTV Bom dia Já conheceu a novidade? É rápido E sem papeladas Agora já concede Concede Subscreve já a oferta jovem do Millenium Beam E aproveita as vantagens que temos para ti O teu sonho é a realidade Millenium Beam Aqui consigo É uma pessoa linda que gerou lindeza Deu muito trabalho ela, pequenininha? Ela deu No programa do Purchá Boa noite, uma vez mais Estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal Continuamos a usar para as direções em volta do relatório da CROLE Agora queria ouvir a senhora Chacate Qual é que deve ser o posicionamento jurídico da Procuradoria Geral Depois desta divulgação? Peço para usar o microfone, por favor Bom, eu penso que na verdade O relatório da CROLE Era um dos elementos que faltavam Para poder ter, digamos, matéria suficiente Para poder tomar decisões No campo jurídico Na verdade quem acusa Tem que apresentar provas Neste momento A Procuradoria tem este papel Tem este trabalho de acusar E já veio ao público dizer que Houve violação, portanto, da lei orçamental Mas isso não era suficiente Era preciso, portanto, reunir elementos Reunir, digamos, fatos concretos Comprovam que de facto Houve violação da lei orçamental E quem são esses indivíduos que violaram A lei orçamental Então eu julgo ou compreendo que A divulgação ou a publicação do relatório Permite, traz mais elementos Enriquece mais, digamos Aquilo que é a busca de dados Agora, eu continuo a manter a ideia De que a Procuradoria da República Neste momento está num dilema muito grande Dilema grande na medida em que Como nós sabemos Eu dizia isso inicialmente A forma como é estruturado O nosso ordenamento jurídico moçambicano É muito difícil tomar decisões Contra figuras muito influentes Neste país Sabemos que o Presidente da República É que nomeia os magistrados em Moçambique E pode exonerar quando quiser Sobretudo o Procurador A Procuradora-Geral da República Então, neste momento Eu acho que esse é um problema estrutural Do próprio Estado moçambicano Não sei até que ponto A Procuradoria terá o poder De tomar decisões Que implicam alguns dirigentes Não é? Deste país Alguns, inclusive Que propuseram o nome Da própria Procuradora Que foi nomeada agora E é de manos Eu percebo que o atual Chefe do Estado Também fazia parte Do governo anterior Eu já disse isso No programa anterior E, inclusive Era Ministro da Defesa No Ministério Onde, neste momento Não se explica Onde é que foram Os 500 milhões de dólares E eu quero Estou a tentar aqui Ver Um cenário Em que a Procuradora Neste momento Do Presidente da República Tem imunidades Mas, não sei até que ponto O Presidente da República Como alguém que fazia parte Do governo anterior E, se nós olharmos Como o Presidente chega Ao governo atualmente Foi indicado Para o antigo Presidente da República Não Penso eu Que foi estratégico isso Eram três figuras Que, nós lembramos Que o Comitê Bateu-se muito Para que essas figuras Continuassem Portanto, uma delas O atual presidente O ministro Da Agricultura O José Pacheco E, antigamente O primeiro-ministro O Vaquina Essas figuras Todas eram prediletas Portanto, do antigo Presidente da República E a forma como Esta máquina foi montada Eu acho que vai ser Muito difícil Na minha percepção Que a Justiça Consiga avançar Com facilidade Mas, como eu disse Há um dilema Muito grande Porque os doadores Vão continuar a dizer Se não avançam Com responsabilização Nós não vamos Soltar o dinheiro Então, isto fica Um dilema muito grande Mas, não podemos Por causa de alguma Influência política Acha que a Procuradoria Não poderá Ter dificuldades E estes indícios Já estão Se fazendo sentir Que há dificuldades De avançar Há dificuldades De avançar A Procuradoria Como nós dissemos Agora Não conseguiu Portanto Tirar algumas informações De alguns setores Significa que Tem limitações Na verdade A Procuradoria Tem que se impor Mas não consegue Essa imposição Ok, obrigado então Sr. Hilario Sr. Mochanga Sim Eu penso Eu penso que Sr. Chacate Está Está a tentar Sair Está a tirar O convô Fora dos caras Ok O presidente Nunes Foi ministro Da defesa Os jihadistas O G40 Quando foi instruído A sujar O presidente Nunes Os documentos Que publicaram No facebook Falam Da Proíndicos O documento Que o presidente Da república Felipe Jacinto Nunes Assinou Foi a necessidade De armamento Para defender O mar Foi a aceitação De um projeto Proíndicos Portanto Neste projeto Proíndicos O presidente Nunes Não disse Quanto é que custava O material Que ele precisava E o documento Termina Com o despacho Do presidente Gabuza A remeter A questão Ao ministro Das finanças Para questões Operacionais O ministro Das finanças Para questões Operacionais Foi se juntar Com o CISI A partir da altura Que o processo Passou para o CISI O presidente Nunes Não foi mais Achado Para esse processo Portanto As embarcações Que foram inauguradas Em PEBA Que vocês estavam Comentaram Na semana passada Foram essas Compradas Nesse projeto As embarcações Que foram faturadas 10 milhões Cada Não são Dematum As Dematum São aquelas Que tiveram Subfaturação De um barco De 2 milhões Que passou a 22 Na Proíndicos O barco De 2 milhões Custou 10 Portanto Quem fez a aquisição Não é O presidente Da república Não é Nunes Como ministro da defesa Desculpa Deixa-me explicar Portanto Não há motivo aqui Para se ameaçar O Nunes O Nunes não agir Do mesmo modo Que Gebusa Quando entrou Teve a ousadia De prender O Nunes O Nunes Tem que ganhar A mesma coragem Mandar Recolher o alto Oficial do CISI Que diz Comprou o armamento Para indicar Onde está o armamento E a quem entregou E mandar Prender A Zaltina Que fez o papel Duplo Para dizer O que aconteceu E a procuradoria Pedir a quebra Demandante De Manuel Chang E essas questões São tratadas A nível Da comissão de ética Onde está o doutor Rungual Que tem que nos ajudar A resolver esse assunto Esses três Pelo menos Se você for a ler bem O relator do encargo Fala de três figuras Essas três figuras São essas que eu identifiquei Os códigos que existem lá Referem Essas três figuras A É o diretor-geral do CISI O C É o Manuel Chang O D É a vice-ministra É ela que deu o parecer Se você for a ler O relator da comissão de encargo Há de conseguir Identificar tudo isso Agora Há outros Que levam pela tabela Esses outros Ficam para depois Mas pelo menos Para esses três Há condições mínimas Para esses Terem que responder E de forma explicada Porque só eles Podem abrir o jogo Ok Ainda consigo O senhor Mochanga O CIP Reagiu Em volta deste relatório E diz haver Informações Bastante suficientes Ou relevantes Do seu ponto de vista jurídico Para que Haja uma ação Muito imediata Por parte da PGR Eu assisti A entrevista De duas pessoas Do CIP Mas uma das pessoas Entrou no mato A procuradora Não tem mandato Para prender pessoas Ele dizia Que a procuradora Já devia ter Mandado prender A procuradora Não pode mandar prender Esse poder A procuradora Já perdeu Há uma ordem Clara Aliás Há um acórdão Do Conselho Constitucional Que diz Quando o procurador Indicia alguém Tem que pedir A juiz de instrução E para pedir A juiz de instrução Tem que fundamentar Fundamentar É apresentar Um processo Minimamente Instruído Tendo em conta Que o processo Acaba de ser publicado Eu suponho Que a própria procuradoria Só teve acesso Ao processo Agora Temos que dar Tempo à procuradoria Para estudar O processo E instruir O processo Indiciar as pessoas E pedir o juiz De instrução Para a gente Doutor Humana Qual é a sua leitura Então A relação A este mesmo assunto Já foi referida Como Presidente A nível da Comissão Da ética Na subleta O que dizer Até a volta Dessa Mais uma questão Bom Eu acho que Sobre isso Eu não posso Me pronunciar Porque Me pronunciar É É Portanto Acho que Não é este O objeto Estou muito Fora Dessa O que é Claro O que é Claro É que Há de fato Matéria Bastante Para que Haja responsabilização Eu não sei Por que Nós estamos A demorar Estamos A procurar Estar a dar Voltas Estar a dar Explicações Mas O fato É que Moçambique Foi roubado E tratam-se De milhões De dólares E milhões De bilhões De meticais Portanto Existe risco Claro De fuga Da parte Dos indiciados Daqueles que aparecem Porque a partir do momento Como estava a dizer O colega Que esse indivíduo Que é DIC Num relatório Tanto Num inquérito Da Assembleia Da República Estão lá Identificados As pessoas Já sabem Que são os indiciados Portanto Parece-me Que aqui Já há risco Efetivo De fuga Há risco De detrupação Das provas Portanto Eu não consigo Perceber Por que razão Nós estamos a agir Portanto Por mais que Se possa dar Explicações A verdade É que nós estamos A abrir caminho Para que Efetivamente Aqueles que prejudicaram O Estado Moçambicano Querendo Possam Se pôr A fuga Portanto A partir do momento Que há um inquérito A partir do momento Que já há um relatório Que diz claramente Que é que fez isto 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 Houve sobrefaturação De X Não se adquiriu O que se diz Que se adquiriu Houve a violação Da lei X Estas pessoas Estas entidades Devem ser responsabilidades Imediatamente Porque Se nós Continuarmos Em retorcas Continuarmos Em bailes Em discussões Filosóficas E jurídicas Estamos a abrir Espaço Para que efetivamente Haja Fuga Se muita gente Por muito pouco Apanha Prisão Preventiva Por que Que pessoas Entidades Que prejudicaram O Estado Em bilhões De dólares Com capacidade De detrupar O processo Com capacidade E razões Bastantes Para a fuga Continuar Impunes Então defende Aqui uma prisão Imediata Portanto O que eu estou a dizer É que tem que se partir Para atos Há de perceber Há de perceber Macamo Que mesmo No seu caso Se o seu nome Correiro Que desviou Bilhões De dólares Se o seu nome Que devia comprar Armas Que não comprou Quer dizer Você Fica com medo E é evidente Que se não Se agir Imediatamente O perigo De fuga Está lá Portanto Parece-me Que havendo Clareza Como o relator Aponta Dos implicados Dos graves Atropelos A lei A procuradoria Tem que agir E nós não podemos Viver para aqui Obrigado então Senhor Deve-se agir Já É citar O doutor O doutor Guana Diz que a PGR Tem que agir De forma imediata Porque Há indícios Mais que suficientes Para que As pessoas Que estão Supostamente Ou são Supostamente Responsáveis Por estas dívidas Já foram Identificadas Não sei Se foram Mesmo Identificadas Talvez Trazer aqui Um Background Que Efetivamente Existem Processos O de Pereira Em Matum Se a memória Não atreceu Foi aberto No ano passado E em 2015 Já tinham sido Aberto Os outros dois Portanto Para a MAM E para o Índico Então a PGR Já está A trabalhar Nestes Dossias Sucede Porém Que Depois de abertos Os primeiros Dos processos Disponetou Esta questão Da dívida Pública E é aqui É que eu acho Que faz toda a diferença Que é necessário Trazer Portanto Este histórico Este antecedente É que A auditoria Da CRO Foi encomendada Pelo FMI Pelo FMI Pelo FMI Mas vocês Enviaram-nos Que nós Que nós Ficamos a saber Que afinal Há muito mais Então vocês Têm que nos informar Qual é Qual é A situação real Portanto Serviço Da dívida É aí Onde entra A CRO A CRO A CRO E na semana passada Tivemos Que aqui Referia-me Que falava Mesmo Como é O colega A CRO Não está aqui A fazer Uma auditoria Forense Está a fazer Uma auditoria Às contas Está a dizer O que é que temos E o que é que ficou Por ter E Para que Para que Exatamente Onde é que está Alocado o valor Portanto Tudo aquilo Que for De modo Criminal Portanto Tudo aquilo Que for Forense Estará A cargo Da PGR Portanto Por que Não se agira A PGR Agora Há risco De fuga Tem que nos explicar Havendo risco De fuga Havendo risco De fuga Havendo risco De fuga Por que Que não há ação Isso que devo Explicar Porque quando Alguém Iniciar Quando alguém Suspeito Quando é evidência De fraudes Esta pessoa Pode fugir E pode Deter para as provas Como é que se garante Que isto não vai acontecer Neste caso Terminou Posso continuar Só por agradecer Que me deixasse terminar Como eu faço consigo Que é para podermos Interagir da melhor maneira Então como eu ia dizendo A CRO Foi chamada Para ajudar A esclarecer Esta questão De serviço Da dívida E já existem Processos abertos Pela procuradoria Da Arturo Portanto se calhar Aqui posso ajudar A responder diretamente A minha colega Quando diz que existe O risco Da fuga Ela feriu Ela feriu O doutor O doutor O doutor Aqui com base Não sei Não sei em que tem Não é Porque a procuradoria Instruiu processos Alguns Dois anos atrás Outros ano passado Está a trabalhar Os financiadores O FMI Também quiseram Ter informação Sobre qual é Qual é o valor Não tem Não tem esse papel Primeiro Segundo Quando se apela Que o presidente A república Já recebeu Portanto O sumário executivo Então ele tem que Instar a procuradoria Estamos a dizer Que um poder político Que nós todos os dias Dissemos Que queremos Que se respeite Esta separação Do poder Estamos a dizer Que o poder político Deve inferir Deve interferir No trabalho Do poder Judiciário Então eu penso Que isto Que é isto Que é isto Que não vai Não pode acontecer Vamos deixar Vamos deixar As autoridades Civis Apenam Para que sejam presos Os criminosos Muitas vezes O próprio presidente Da república As outras autoridades Já apelaram Para que todos A república No dia da independência A dizer Que agradece A recepção Do relatório Nós voltamos Daqui a alguns segundos Até já Olá No domingo espetacular Histórias Histórias De sobreviventes Taís É diabética E ficou dois dias Sem água Sem comida Perdida no milharal Ednilson Era o único passageiro De um avião Que fez um pouso Forçado No meio da floresta As canções perdidas De Belchior Você vai conhecer A mulher Que conviveu Com o cantor E guardou As composições Que ele fez Lá no início Da carreira E depois esqueceu Até que ponto Elas combinam Com as obras De sucesso E uma pesquisa Revela Milhões de consumidores Acreditam Que o leite Com chocolate Imagine só Vem das vacas marrons Essa é demais Como explicar A falta de ligação Entre a vida Na cidade E no campo É no Domingo Espetacular Bom dia Já conheceu a novidade? É rápido E sem papeladas Agora já concede Concede Subscreves a oferta jovem Do Millenium Beam E aproveita as vantagens Que temos para ti O teu sonho É a realidade Millenium Beam Aqui consigo Sempre que vejo O Sr. António Ele parece-me Tão sozinho Felizmente Uma colher de sopa De Rajah Flavor Flavor and Mild Nas minhas cebolas Era tão suave Que deu para convidar O Sr. António Ah, Sr. António Entre Sr. António Esta é a minha mãe Rosário Como está? Muito bem Será que temos romance Com o Rajah? Claro que sim Experimente o mais suave Rajah Novo Rajah Flavor Flavor and Mild Descobre o melhor De Rajah Nações vencedoras Encontram-se na Rússia Para um desafio épico No seu mundo Dos campeões Ronaldo Sanches E muitos mais Vão dar tudo Para ir para o troféu É para pendurar Na parede Oito equipas De classe mundial Dezesseis duelos Emconcantes Com análise Especialistas Todos os minutos De todos os jogos Em direto E em alta função Marcará um golo Mais importante Selebre o melhor Do futebol A taça Das considerações Da FIFA Cada jogo É uma final Todo o futebol De classe mundial Na Super Sport O mundo dos campeões A Luísa fez Uma mola Dos bolinhos Que vendeu E o Mitó Disse-lhe Para depositar No Agente Em Pesa Porque é muito Mais seguro Mas a Luísa Como é desconfiada Insistia que Preferia guardar Tudo na sua lata Porque são as suas Economias Mas o Mitó Disse-lhe E aqui Pode depositar Aqui Viu Mamã Se ele me cobrou Dinheiro Para depositar E não só Se o dinheiro Não aparecer Na minha conta Em Pesa Luísa Para depositar Dinheiro No Agente Em Pesa É de bola Não se compra Nada Olha E quando tu Depositas Dinheiro Na tua conta Em Pesa Recebe uma Mensagem De confirmação Com valor Depositado É por isso Que o teu dinheiro Só fica seguro Na tua conta Em Pesa E não Nesta latinha Mas o Mitó Disse-lhe Confia Luísa Para depositar Este dinheiro A Luísa Depositou A mola E recebeu A mensagem E já está Deposita O teu dinheiro No Agente Em Pesa De Borla Verifica sempre Que recebeste O SMS De confirmação De depósito Faz como a Luísa Confia No Em Pesa Em Pesa Facilita A tua vida Boa noite Uma vez mais Estamos de volta Para a terceira E última parte Do Resenha Semanal Vamos agora Fazer análise Do anúncio Dos novos preços Dos combustíveis Os preços Dos combustíveis E outros produtos Petrolíferos Estão ajustados Desde o dia 28 de junho E com este Aereajuste O gás óleo Desce dos 51.79 Metricais O litro Para 50.48 Metricais Enquanto A gasolina Passou de 53.57 Metricais O litro Para 57.89 Metricais Sr. Checato Como é que olha Então Para este boom Do ajuste Dos preços Dos combustíveis E tivemos Uma descida histórica Quando falamos Do gás Doméstico Que teve Uma redução De cerca De 30 Metricais Bom Eu vou Vou pedir Para que deixasse Uma questão Muito rapidamente Em relação a 30 não Mas sim 300 Ao debate Anterior Eu queria Só dizer aqui Que é uma questão De reputação Do Estado Que está em jogo Neste momento Se de verdade Em Moçambique Não haver Tomada de decisões Muito mais Acutilantes Para poder Responsabilizar Os que estão Incriminados Com este rombo Nós vamos Estar numa situação De desacreditação Completa Das instituições Do Estado E isso vai Fazer com que O cidadão Mais pacato Vai dizer Olha Se nesse país Roubou-se 2 bilhões De dólares E ninguém E ninguém foi Responsabilizado Por que Eu tenho Que ser Responsabilizado Então Eu penso Que por uma Questão De reputação Do Estado Por uma Questão De manutenção Daquilo que É a credibilidade Das instituições Do Estado Moçambicano É preciso De facto As instituições Indicadas Tomem decisões Para poder Responsabilizar Os indivíduos São implicados O Estado Todo está A pagar Os moçambicanos Cerca de 26 Milhões De moçambicanos Estão a pagar Por causa Desta Portanto Situação Da dívida Bom E na questão Que me coloca Penso que é uma Notícia Digamos Muito agradável Para um lado De moçambicanos Aqueles que usam Por exemplo Comestíveis Como o diesel Mas do modo geral Também Para os moçambicanos Que usam gás Foi uma redução histórica Estamos a falar De redução De 30 meticais Por quilo Portanto De gás Então penso Que uma Podia que custava 500 e tal Meticais Agora está 400 e tal Quase uma redução De 50% Penso que é uma notícia Muito animador Apesar de gasolina Que é muito mais usada Pelos particulares Tenha registrado Um agravamento Um pouco mais agressivo Que é de 4 meticais Mas também Se olharmos para o diesel O diesel baixa Porque É o recurso Portanto energético Mais usado Em Moçambique Os transportes públicos Que são Os vulgos Chapacém Usam portanto Diesel As máquinas de produção Usam diesel De ponto de vista Daquilo que é o ganho Para a maioria Dos moçambicanos Há portanto Aqui um ganho Muito maior Quando há essa Descita de preço De combustível Mas também é importante Dizer que isto Tem um objetivo Estratégico De ponto de vista Político Tendo em conta Que estamos a caminhar Para eleições Em 2018 Eleições autárquicas É preciso tomar medidas Que de certa forma Acabam sendo um pouco Mais populistas Acabam sendo medidas Que atraem Portanto o eleitorado Ou chamam A atenção do eleitorado São medidas Muito Típicas Da altura Portanto Da campanha eleitoral Obrigado então Sr. Checate Sr. Silvério Romano Qual é a sua Interação A este anúncio Dos novos preços Dos combustíveis Bom O que estamos a assistir Penso que é Baile De preços E o baile De preços É proibido É indecente Para qualquer estado Que se preze Portanto não pode Portanto isto mostrou Mais uma vez Que afinal de contas O que nós pagamos É arbitrar Eu gostaria Que o governo Explicasse Por que que aumentou Há bem pouco tempo O gás Para um preço astronômico E o que que de lá Aconteceu Para baixar Dessa maneira Parece-me que Aquilo que estamos a pagar Ainda está acima Daquilo que Deve se pagar O estado só mostrou Que está Efetivamente A colocar Preços altos Por simples prazer Porque os preços Não podem subir E deixar Sem alguma explicação Porque nós estamos a falar Dessa subida Dos preços No governo central Mas também estamos a falar Da subida Da taxa de lixo Na matola Portanto O que nós estamos a assistir É que Ou te roubam deste lado Depois Baixam deste lado Quando acham Que já te roubaram o suficiente Vão baixar deste lado E levantam Portanto Eu penso que nós temos que Acabar com esse tipo de coisa Temos que governar De uma forma responsável Pensando no cidadão Portanto Estamos a falar Do gás doméstico Estamos a falar Por exemplo Do petróleo Podem dizer Se o senhor Baixamos agora No gás Depois de aumentar De uma forma extraordinária E indecente Por que se mantém O custo no petróleo De iluminação É preciso dizer Que a maior parte Dessa população Vive no campo E no campo O que se usa mais De fato É o petróleo De iluminação A minha pergunta Estamos a baixar Os preços Nas cidades Onde há de haver Eleições E há aqueles Que vivem nos distritos Não estamos a dizer Que o distrito É o polo de desenvolvimento Essas pessoas Têm que ser castigadas Porque não é eleições Obrigado então O senhor Se tiver um ano Se baixa Os preços De uma forma Realista Como é que é Então para este Anúncio Dos novos preços De combustíveis Cada um de vós Deixa ficar Aquilo que é O seu posicionamento Qual é A sua leitura Os preços São bem-vindos Contudo Devem ser feitos Com alguma explicação Eu queria corrigir aqui O doutor O petróleo de iluminação Baixou 10 meticais O que não baixou Foi a gasolina Que subiu mais 4 meticais Subiu mais 4 meticais Mas tendo em conta Que a maior parte dos moçambicanos Hoje foram forçados A comprarem viaturas Particulares Porque não há transporte Público decente Isso em si Não deixa de penalizar Uma fasquia Muito significativa De pessoas Que compraram aqueles meios Porque precisam De usar É bem-vindo Este Este preço De diesel Mas também Eu acho Deveia baixar Um pouco mais Tendo em conta Que os navios Os comboios Os caminhões O transporte público As motobombas Que usamos Nas machambas Os geradores De energia Em todos os distritos Onde não há Não há A hora baixa Usam O gasolio E sinto que 50 meticais Ainda estamos Muito acima Eu estaria satisfeito Se o gasolio Estivesse a 40 meticais Penso que seria Um preço Comportável Porque Temos que ver Com o gasolio Comprado A 50 meticais Quantos hectares O trator Que está a lavrar Quantos litros De gasolio Vai precisar Esse trator E consequentemente Depois de lavoura A sementeira O que há de acontecer Eu estava a conversar Com alguns agricultores De Chechai Que foram lavrar Para semear arroz Convencidos Que iam colher 12 toneladas E colheram 6 E imagina Com este tipo de preço Onde é que vão Então Penso que o caminho Que temos de percorrer Ainda é O caminho é ainda Ok Obrigado então Sr. Moxanga Écita Obrigada Uma vez que me cortou Eu sinto-me Na obrigação De responder Espero também Que não me interrompa Aqui O colega Runguan Que dizia Que os políticos Têm estado A apelar Para que se prendam Os ladrões Gostava aqui Só de dizer Que sim O poder político Pode Deve sim Dirigir-se A nação Como bem entender O que ela não pode fazer É substituir-se Ao poder judicial E gostaria de lembrar Os pronunciamentos Do presidente Da república Feitos Portanto A sua reação A publicação Do relatório Feita a partir Feita a partir Da praça Dos heróis Onde o presidente Da república Dentre várias coisas Primeiro Congratulou-se Com a publicação Do relatório E também Disse que esperava Que a procuradoria Da república Dentro do seu mandato E competências Portanto Fizesse os passos Subsequentes Penso que esta é uma posição Decente De um poder político Que precisa manifestar Se precisa transmitir Conforto Para possíveis Respostas Que implicariam A intervenção Da procuradoria Geral da república Sobre os preços Eu primeiro Quero congratular-me Com a descida Do preço do diesel Com o combustível Do gás Doméstico Porque Quando a última subida Houve várias reações E ficou claro Que estes preços Acabavam incidindo Diretamente Portanto No bolso Do cidadão Eu olho para o diesel E associo Em larga medida A produção Olho para o diesel E associo Em larga medida Ao transporte Olho para o diesel E associo também A energia Portanto O diesel É usado Nas zonas Rio-Oeste Como um grande Gerador De energia Portanto Numa altura Em que o discurso Político Em que Todos os apelos Estão no sentido De aumentar A produção E a produtividade De continuar A transformar O distrito Como polo De desenvolvimento Faz para mim Todo o sentido Ter alguns destes Combustíveis Acessíveis Concordo com o Moxanga Quando diz que Olha Devia-se fazer um esforço De continuar a baixar O preço do petróleo E o preço do diesel Especialmente Concordo inteiramente Mais Mas eu penso Este esforço Porque nós não produzimos Infelizmente Nós compramos Importamos Então Esta redução Gradual Para mim Mostra que Há um trabalho E que o governo Não está insensível Portanto A toda esta Ginástica E conjuntura Portanto Se nós Formos sempre Ou de agora em diante Formos bafejados Com notícias Que nos levam Portanto A redução Destes preços E se quisermos Associar Com aquele grande Declaração Que foi feita Pelo governador De Branco Moçambique Na última Comissão No último Comitê de Política Momentária Onde sente-se Que há um trabalho Que está a ser feito A nível macroeconômico Então eu penso Que haverá Ações concretas E que este Grande ambiente Macroeconômico Vai poder Resplitir-se No bolso Do cidadão Obrigado Obrigado Caros colegas Muito obrigado O caro amigo O telespectador Que ficou deste lado Para acompanhar O resenha semanal Nós ficamos por aqui Voltamos numa próxima Oportunidade E se Deus quiser A continuação De uma ótima noite Dominical E tenha Uma semana Abençoada Boa noite